Via Lobo Modas é o sucesso absoluto mesmo. Bom dia, Adriane. Bom dia. Adriane, parabéns pela loja, viu? Muito bonita e sucesso absoluto nesse Natal, não é isso? Com certeza, gente, a gente tá esperando você aqui pra vir fazer as compras de final de ano. Porque a Via Lobo Modas é a loja mais bacana que tem aqui na avenida, gente. Vocês não podem perder nossas promoções. Venha conferir com a gente os nossos lançamentos. Ah, comprei várias calças, várias blusas aqui. E sempre me vestiram muito bem. E aí, Jair, qual a promoção que tá saindo agora para o Natal? Ô, Claudio, nós estamos com uma promoção bacana aqui, viu? Nós estamos com calças masculinas da Boxer e Grif, a partir de R$ 89,90. Tudo isso e dividimos em seis vezes, sem juros, conforme condições, claro, né? Mas a gente divide até em seis vezes. Nós estamos sorteando uma televisão LCD 32 polegadas da Samsung e o segundo prêmio, um vale-compra no valor de R$ 150,00. Claudio Repórter, para o programa. O Povo e a TV.